Vila Franca do Campo apresenta-nos este ano com o presépio junto à Câmara Municipal. O presépio vem ilustrar o nascimento de Jesus e, como a maioria do povo é de religião católica, são imensos os presépios que, nesta altura do ano, ornamentam as casas e centros das vilas e fregazias. As figuras construídas e pensadas até ao mais infim pormenor permitem-nos uma viagem aos tempos de outrora. Ali perto encontramos ainda um pequeno espaço que vem ilustrar as várias atividades económicas da vila. No fundo, aquilo que fez mover a atividade económica durante a sua passagem pelos vários séculos. Um espaço que vale a pena visitar. Música 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 Música